Se liga agora nas melhores jogadas da noite desta terça-feira. Começando com o truque de mágica de Malakai a Flynn pra cima de Lamarcus Aldo. Em nono, Marcos Morris alimenta o seu pibô e vica Zubats pra enterrada feroz. Oitavo, Jalen Brown com só 3 minutos em quadra antes de se lesionar, foi esse passo pra Robert Williams. Depois, Rami do Diálogo com o roubo e a cravada. Não, mas eu acho que não. Flying in there like Superman. Luka Doncic nem precisou olhar pro Maxi Klíber pra dar esse passe perfeito. No top 5, Stephen Curry cruzando a quadra com a finalização de Gary Payton The Second. Gary vai lá dentro, cravada no rebondante pra Gary Payton The Second. Em quarto giro de Kate Cunningham pra cima do Raulzinho, pra Isaiah Stewart botar lá dentro. Nice, deep dish. And Isaiah Stewart slams it. Kate Cunningham occupied 3 defenders in that single move right there. A terceira melhor jogada não é miragem não, um toco do Jalen Green. Oh, blow by Green, no último momento possível. Número 2, Kate Cunningham de novo, impressionante, pra enterrada. E a melhor jogada da noite, Luka Doncic de feroz, brilhando contra os Lakers. Que isso, Dalti! Meu Deus do céu! Tesouro no rebondante! Amanhã tem mais, hein? Até!